Estabilizar a doença não é fácil, pelo menos para mim não tem sido. Porque cada pessoa reage de uma maneira à medicação, porque o nosso organismo, a doença avança de formas diferentes, dependendo da pessoa. Então tem uma série de coisas aí que entram nesse equilibrar a doença, que é um equilíbrio que para mim quebra um pouco aquela ideia do praticamente normal. Porque quando você fala isso, é praticamente normal, você vai ter uma vida praticamente normal. No princípio eu pensava assim, vou tomar os remédios, vai equilibrar, eles devem demorar um tempo para ajustar esse negócio, mas depois estabilizou e tudo bem. E depois eu percebi que não é bem isso, sabe? Não é. Você leva um tempo, você toma os remédios, aí você equilibra, você ajusta os remédios, aí você estabiliza. E aí sem aviso prévio, como ela é crônica, de repente você piora. E isso é muito frustrante, muito frustrante. Então assim, mais uma vez, a questão de buscar um equilíbrio emocional, de buscar uma pacificação dessa coisa, é muito importante. E nesse ponto eu tive que aprender a ter paciência com as coisas e com a vida e comigo. Então assim, você vai ter paciência com as coisas e com a vida e com a vida e com a vida e com a vida.